E aí pessoal, o que é que me fala? O Arcanthus, sejam todos bem-vindos a Surviving Mars Então retorno aqui galera Em Marte, é o seguinte, hoje não vai ter webcam Eu meio que tô com um problema nos olhos Eles tão bem vermelhos Eu tô me transformando num vampiro, num palpatine Então, pensei em não mostrar isso pra vocês Então tá sem webcam No último episódio nós tivemos uma Crase, uma Grave emergência De água que nós conseguimos resolver No último segundo Eu vou ter que botar Uma plataforma de drones aqui Eu acho que eu tenho Yeah, eu tenho Vamos colocar em um lugar que pegue Essas águas E eventualmente se concreta aquele ferro Que tá lá, ó, lá em cima Acho que aqui seria um bom lugar Terreno irregular Aqui seria um bom lugar E agora vamos fazer uns fios Pra cá, porque esses caras tem que fazer manutenção Nesse lugar aqui, né É, fios Passar reto pra cá Até aqui E eu acho que eu tenho ferro aqui, cara Eu tenho um pouco de ferro Mas tem ferro aqui, ó Eles vão pegar ferro E nós temos, inclusive Cadê os meus carinhas aqui? Vocês! Vocês vêm cá construir Cara, esse cara aqui é excelente, mano Eu quero comprar mais um desse carro Em breve E você é o meu explorador Eu não sei o que você tá fazendo aqui Acho que reabastecendo, né É, eu não sei se tu consegue chegar aqui, cara Hum, eu vi as dúvidas Vem pra cá, tá E você... Você aqui Tá, você é o meu cara que coleta recursos E nós estamos com um grave problema na base Que a gente tá meio sem recursos, tá Sem metais Mas eu acho que já vai ser resolvido isso Nesse episódio nós temos um outro problema Será episódios de problema atrás de problema Onde é que tem recurso? Tem recurso em um monte de lugar, cara Aqui, ó Tem 14 Falta descobrir aonde está esse 14 Tem algo aqui É polímero, mas vamos pegar É... Eis o problema Eis o problema Nossa produção de elemento tá em zero Por algum motivo Nossas safras deram falhas É... E eu não tenho tantos biólogos aqui Botânicos Eu sempre fico falando biólogos, cara É botânico, mano Faz mais sentido ser biólogo De que um botânico Você sabia disso? Eu não sei, cara É que aqui a gente não tem fazenda de animal, né, cara Mas, tipo assim Ia ser mais sentido se fosse um biólogo Na minha opinião Eu acho, tá Tipo, biólogo alimentício Sei lá, velho Botânico é meio estranho, cara Tá ligado? Biólogo também é um pouco estranho Porque o campo de atuação do biólogo Não é bem geração de comida, né Mas, ok E todos os apartamentos estão cheios, cara É... Os carinhas de roupa branca são cientistas, né Os de roupa... Azul É botânico? Tem botânico com roupa azul Tem botânico com roupa holanja, velho Que que é isso aí? Diferente Não sei porquê, pra falar a verdade, né E a gente precisa de mais pessoas, velho A gente precisa de mais Não tem, cara Nós temos uma parada que a gente ganhou No último episódio Que é... Arqueologia É uma torre Que dá muito abrigo pra pessoas Só que Todavia Entre mais Entre tanto, né É... Eu quero colocar... Aqui vai ser o lugar que a gente vai ter cientistas pra caramba, velho Então, eu queria colocar aqui Essa parada aqui Inclusive, eu tenho que construir ela É minha quest Atual Que é o nodo Esse nodo aqui, tá Que ele vai dar um bust nos laboratórios Eu queria colocar laboratórios aqui Fazendo aqui E fazendo aqui O problema é que se eu fizer tudo isso Eu não vou ter mais lugar pras pessoas, tá ligado Não vou ter, cara Não vou ter Os meus laboratórios já estão fuzados Trabalhando de noite Claro que a gente pode tirar essas vagas de noite O que eu poderia fazer É remover Essa fazenda aqui Botar uma fazenda aqui Uma fazenda aqui, né Remove essa fazenda E bota um apartamento aqui É... Se eu não me engano Tem... Tem geólogo chegando aí Em breve Com uma nave que tá vindo pra terra Ou já veio Eu acho que ela tá vindo, cara Porque eu tenho três foguetes Cadê o outro foguete? Dê o outro foguete Não sei Vai Sai Vai que eu preciso trazer gente pra cá É... Nós temos polímeros Nós não temos muito polímeros, cara A situação de polímeros Tá tensa, cara Deixa eu ligar isso aqui Não sei porque que tava parado Ah, eu tinha desligado isso aqui Por causa que a gente tava numa emergência de água Fudida, velho Aí eu desliguei isso aqui Mas agora a gente já tá com água Galera, um aviso rápido Não vai levar mais que 30 segundos Se você gosta do canal Eu gostaria de ajudar financeiramente Ele Existem formas de você ajudar São várias formas, tá? O canal não é pago O canal não tem conteúdo pago E vai ser sempre de graça Mas se você quiser ajudar Existem várias formas de fazer isso E vocês concorrem a prêmios E jogos Todo mês, beleza? Eu não vou explicar todas as formas aqui Porque o vídeo é curto Mas se você quiser Entra nesse link aqui Que é o do padrinho Onde é explicado tudo E quais são as formas que existem Então é isso Fiquem com o vídeo A gente pode reativar Isso aqui a gente vai quebrar Por causa que não tem mais água Pra cá, né? Tem uns buracão aqui A gente podia jogar A gente podia jogar Essas merda aqui dentro, né? Olha só Podia jogar esses enterros aqui Mas não pode, né? Tem que botar no meio da base, velho Todo episódio Vocês vão ver Eu reclamar dessas paradas Todo episódio, galera Se você tava achando Que você Meu Deus Será que vai ter algum episódio Que o Arkham Não vai reclamar dos aterros? Não Não vai ter nenhum episódio Que eu não vou reclamar dos aterros, cara Essa parada é ridícula Vocês tão trabalhando aí? Aumenta a velocidade, cara A velocidade tá muito lenta Alimentos? Eu sei, querida Eu sei Eu sei que tão lentos Eu sei que tão pequenos Quer dizer, não lentos, né? Eu já vou resolver isso aí Não se preocupa Inclusive Deixa eu fazer mais umas fazendas Porque eu vou fazer esse esquema Que eu falei pra vocês Eu já tinha planos De colocar fazendas aqui, tá? Central de drones Isso aqui faz com que meus drones Tenham mais robôs dentro, né? Posição de fábrica de peças Eu quero pegar muita coisa em física Pra você liberar coisa de energia Ampliação de fábricas Aprimoramento da fábrica Aumenta a produção em 25% Mas aumenta o consumo em 20% Eu quero pegar uma nova fonte de energia, cara Eu não tô achando, mano Pusos de construções de metais e concreto São reduzidos em 20% Exceto para domos É... Foguete se passa de jeito Tem 10 colunas a mais Construções fora do domo Requer manutenção menos frequente Ah Construções... Construções fora dos domos Isso é muito bom, cara Eu vou pegar, velho 9 mil É caro Mas vamos pegar Porque as paradas Elas vivem estragando aí Principalmente isso aqui, cara Isso aqui tá comendo muito recurso da gente Essa música é muito boa Pena que ela dá uma aumentadinha Vamos baixar ela É... Então os nossos recursos estão baixos Algumas coisas estão inoperantes Isso aqui já acabou? Não É, já acabou Então vamos quebrar E você ainda tá funcionando, né? Yep Você ainda está funcionando E... Vamos quebrar isso aqui Eu vou colocar um outro em algum lugar Por aqui Eu gosto de... Eu não sei Eu curti... Eu curti a forma que eu fiz aqui De colocar eles aqui assim, sabe? E dele pra cá Ou... Assim, tá? Eu coloco ele mais ou menos aqui assim, sabe? No chão, assim, ó Acho que fica legal pra caramba, cara Embaixo, quero dizer, né? E a gente puxa um fio pra cá A gente descobriu uma tecnologia nova Que é acumulador atômico Ele tem uma grande capacidade pra acumular Mas demora muito Mas eu acho que vale a pena A gente fazer esse acumulador atômico Só que, velho É um acumulador atômico, cara Então vamos guardar em algum lugar longe Vamos guardar aonde tem a nossa água Me parece uma boa ideia, né? Porque se ele quebrar Se explodir Já explode Nosso reabastecimento de água Vamos meter a hora aqui, cara Vamos colocar no lado das tubulações de água Me parece uma boa ideia Eu também preciso fazer outra coisa Que eu tinha que fazer, cara E agora eu não lembro o que que é Ah, lembrei No caso aqui nós tínhamos nossas antigas águas, né? E eu vou substituir por reservatórios, tá? Porque se no futuro acabar A água que nem acabou Pra gente Inclusive nós estamos com escassez de água É, eu vou ter que fazer mais Eu tô com três E eu tô com escassez de água Vê se pode isso, mano É, vê se pode uma coisa dessa Coloca aqui Coloca aqui Aqui é uma coisa precisa, sabe? Não tá preciso isso aqui Eu quero algo bonito Coisas bonitas são mais legais Do que coisas eficientes, gente Não está bonito Isso não está estético Eu preciso ter um entulho aqui também, né? Que entulhe Tudo quanto é lugar Nesse desgraça de Marte Bota uns entulhos aqui pra gente Ele pega lá Ele pega E vocês vão Peças de maquinário A gente vai ter que ligar Vocês, obviamente Cara, eu não tô gostando Desses caras aqui Mas eu não quero perder Muito tempo fazendo eles É... Extrator de água Ah, e agora ficou mais bonito, né? Agora sim ficou bonito Eu espero que esteja certo O ladozinho, né? Pra colocar Eu acho que a gente não tem cimento Aqui, cara É... Deixa eu ver Eles foram custos de negócio, né? Mas não tem cimento aqui É, eles estão lendo meus negócios A gente vai ter que pegar cimento Pra eles Então, você, meu cara, amigo Você tá com a capacidade cheia do quê? Você tem alguns polígios Você tem cimento Eu fico falando de cimento Mas não é cimento Tá, vocês eu vou levar pra cá Descarrega aqui mesmo, tá? Recursos Tudo Carrega tudo Antigamente não tinha esse botão aí Que aparece pra descarregar Um recurso específico Agora ele mostra, né? Recursos baixos Alimentos Karma lá Karma lá Que o meu foguete tá quase vindo É, será que eu só tenho dois foguetes, cara? Cadê meus foguetes, cara? Foguete de passageiros Especialização É... Eu preciso de geólogos Eu tenho oito que se enquadram na categoria Eu preciso de biólogos Tá, eu quero geólogos Tá? Se não tiver geólogo Pegue botânicos, tá? Mas eu preciso de mais botânicos, tá? Então, pegue geólogos Não tem mais geólogos Traga botânicos São 32 pessoas Então, eu posso marcar esses dois aqui Porque vai vir em 26, né? Então, beleza Não tem mais Isso aqui traga engenheiro Engenheiro é sempre bom ter Também que eu também tenho opção de cientistas, né? Mas pode ser engenheiro E sem especialização Sem especialização Já tem as crianças que estão nascendo em Marte É... Há espaço para 20 novos resilientes Pode vir que... Vai ter casa Eu acho Lançar foguete É... Vamos lá Eu espero que tenha casa para esses caras aí, né? Aqui, mano A gente constrói a parada na hora, mano Prende recebe Prende recebe Cadê? Os apartamentos Vai ser aqui, na real Meus bagulhacos, né? E eu vou ter que ter mais uma casa Para os nossos geólogos, né? Mas tem casa sobrando para os geólogos Se bem que vai vir... Vai vir só 5, né? Então casa para os geólogos eu não vou precisar Eu vou ter que ter só a nossa casa aqui Para isso aqui, né? Associações inoperantes Por que isso aqui está inoperante? Porque não tem polímero Para consertar Abusimar o funcionamento Toda hora tem um, né? Inclusive, nossos dutos Eles não têm vazamentos Por causa de uma tecnologia Que a gente pegou Muito boa Essa tecnologia de inovação Que é excelente, né? Vamos quebrar isso aqui As paradinhas estão tão legais aqui Pode ser que a gente consiga produzir alimento, velho Inclusive, você... Já chegou o meu foguete? Já Vou fazer um foguete de carga Para transportar alimento, tá? Aqui eu não sei quando Que a minha situação de alimento Vai se estabilizar Então, quero trazer alguns alimentos para cá Talvez 20 toneladas, né? Quilos, né? Vai ter 75 Pior que não é muito, cara Vamos pegar mais um pouquinho Sem alimentos Eu estou precisando de polímeros Urgente A gente tem fábrica de polímeros, cara Mas não está dando, cara A parada está muito lenta E drone seria bom Porque eu não produzo drone ainda Eu também preciso de central de drones Pega duas centrales de drones E traga o restante, sei lá De peças de maquinários, não Traga polímeros mesmo, tá? Polímeros, elementos E alguns centrais de drones Em breve a gente não vai precisar mais Trazer nenhum recurso de março, né? Vamos fazer agora nosso apartamento Aqui no meio E vamos aumentar a prioridade dele Porque isso aqui tem que ser feito Não, agora Inclusive nós não temos polímeros Mas esses problemas estão chegando aí, né? A gente pode fazer o... O trem Eu fico falando trem, tá? Eu vou ficar falando trem Nosso trem aéreo Trem espacial Nosso trem espacial de passageiros Águia dourada Ela pode ficar esperando por 20 horas Antes de pousar Ó, os caras já estão aqui Então eles já estão fazendo a manutenção Quando precisa Tá, tô precisando de peças de maquinário Só isso Vamos lá pegar algumas peças de maquinário Cadê? Peças de maquinário É... Qual agora? Qual que é o peças de maquinário? Eu acho que é o branquinho, né? Então, na real, pega... Pega daqui Peças de maquinário, ok? Construções inoperantes Não tem energia Hum... É... Eu quero pegar uma nova fonte de energia Mas eu não consigo E essa parada não foi construída ainda Ela precisa de concreto e polímeros, velho Também Polímeros Mais uma coisa com polímeros Ah, já polímeros, velho É... Eu não queria fazer energia com... Eu não queria fazer mais energia com... Desse painel solar grande Eu queria fazer um painel solar bom, velho Mas, né, cara Não tá vindo as tecnologias pra gente E essa parada de tecnologia Ela é completamente aleatória É... Às vezes vem Às vezes não vem, sabe? A gente tem... A gente tem metais Pelo menos a gente tem uns recursos Pra construir isso aqui Vamos lá Construir mais Opa No caso, pra quem não sabe É só segurar shift, tá? Caso que aí você consegue Ficar construindo sem parar Tá bem Vai aumentar um pouquinho a produção aqui Não muito É um pouquinho comparado Só que a gente tá precisando mais de baterias Pra falar a verdade, né? A gente tá com muito painel durante o dia Vai dar uma ajudada, né? Esse reator aqui Se bem que ele demora muito pra se acumular Cabos com mal funcionamento Novamente E é um cabo bem perigoso, velho É... O cabo de mal funcionamento Ele não faz com que você Não tenha energia, né? Você só perde energia Que é menos mal Não é algo bom, obviamente Mas se essa região Ficasse sem energia Ia ser Totalmente Desastroso, cara Por causa que é a região Que abastece a gente com água É... Você já deve ter pegado Seus recursos Que você tinha lá Aproveita que você tá aqui Já e pega cimento Também conhecido como concreto Pelo jogo Porque a gente vai precisar O... O... O nosso cara... Nossos caras já chegou Mas a gente vai esperar Virem os polímeros primeiro Pra construir a casa Ó, a casa não tá pronta Então eu não quero... Então eles estão com uma casa Lá no espaço deles Mas assim que eles pousarem Eles não vão ter casa Então eu vou ter que esperar um pouco Descarrega tudo lá Por favor Recursos baixos Alimentos Carma, lei Os alimentos já estão aí, ó Não, estão chegando 95% Evento histórico Só 68 Fomos descontratados Eles querem hospedar um negócio Não sei o que Tá, beleza Eu tenho que construir essa parada aqui, né Mas não no momento O que que vai pra construir mesmo? Ele vai... Muitas peças de maquinário Check, nós temos Ele vai... Ele vai tudo o que a gente tem Então a gente pode construir, né Ele vai muito trabalhador Bem que ele podia dizer Qual trabalhador que ele gasta, né Ele não fala qual trabalhador ele gasta Tá, é... O que que estragou Beleza Construções inoperantes Por quê? Por que que você tem inoperante, cara? Não tem energia Na real, você pode desligar o turno de noite, tá? Porque a nossa situação aqui de noite não é das melhores, cara Então Vamos desligar tudo que não é essencial durante a noite Eu queria desligar as minas durante a noite Mas a gente não pode desligar Durante a noite O que eu acho um absurdo, né, cara? Por que não pode desligar durante a noite? Sei lá Reasons Algum motivo? Chegou nossos alimentos aqui, então Chega aí, Fion Traga nossos polímeros Precisamos urgente deles Os caras não vão ter casa E a gente precisa também de polímeros pra cá, né Pro nosso negócio aqui Mas no momento não tem o que fazer Concreto também Chega aí, cara Pra construir aqui Se bem que os caras já construíram lá, né Mas... Vem cá, mesmo assim Tem um polímero que eu quero aqui, na real Ó, isso, cara Só pegou o polímero Boa Nossa, cara Eu achei que ele ia pegar tudo Mas não pegou Eu vou deixar esses recursos aqui Vai que eles precisam pra alguma coisa, né E vamos lá Fazer também os cabos Isso aqui Pra onde é que a gente vai passar? Agora a gente podia passar pelo meio, né Ser mais prático Ah, o objeto tá obstruindo, cara Quer ser muito prático Passar pelo meio Mas não dá Quer ser muito prático Se a energia passasse de um Ah, ela passa Ela passa Aí, ó Sucesso Lindo Maravilhoso Cadê nossos Aqui já não sei se passa, né, cara Porque, obviamente, que não vai passar Nesse caso aqui específico A gente vai ter que puxar lá de trás, né Fazer o quê? É, não tem nada obstruindo aqui Mas eu não posso Tá obstruindo a mina Vamos ver o que eu vou fazer aqui, cara Vai ter que ser feio mesmo A parada é feia Mas vai ser eficiente O seu puxo daqui, né Então, é A parada não dá muito das bonitas Mas vai ser funcional Deixa eu tirar vocês daqui Manda pra cá Beleza? E a gente precisa de polímeros Você tem dois polímeros aí Vou precisar de mais um polímero Talvez eu consiga achar esse polímero em algum lugar Acho que ele não mostra Ó, aqui Eu tenho uns polímeros aqui, tá vendo? Então a gente não precisa ir lá pegar A gente pode minerar já Nossa casa Nossa casa Minha casa Minha vida Cadê, véi? A gente precisa de muito dessa parada aqui Isso que a gente tá produzindo bastante, né Ou deveria estar produzindo bastante Abre o turno aí, véi Quanto polímero nós temos? Era pra gente tá, né Ai, meu Deus Fuck 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 Não é bom? Vem pra cá Mas temos recursos aqui que a gente precisa Isso aí, né Não tem manutenção Bom que ele já deixou o rei Ele já deixou o ferro que a gente precisava, né Vai lá Rápido Consertem Precisamos de água Por isso, galera, que eu fiz o meu negócio de Meus tanques aqui, ó Que contém esses desastres, né, cara Eu sabia que ia acontecer um desastre O jogo, ele Ele calcula Ele calcula as merdas pra jogar pra você, cara Então o jogo é ser vergonha Tem um polímero aqui em algum lugar É aqui, ó Achei já É o que eu preciso, né Isso aqui também precisa de manutenção Onde é que você vai, Rover? Não, é você Vem pra cá Onde é que você vai, velho? Eu acho que eu mandei os dois sem querer Não era pra mandar os dois sem querer, né É, meus passageiros Eles têm algumas horas ainda Ah, falta só um polímero aqui pra terminar Esse aqui Meu Deus, cara Esse aqui consome polímero Holy fuck Ah, oficina de arte Ah Ah Fazer o que, né, cara? Esses botânicos gostam de arte? O que eu posso fazer? Vamos lá Tá quase, tá quase, tá quase Como é que tá a nossa energia? Nossa energia da nossa pesquisa, quero dizer Tá na metade, velho Meu Deus Construções inoperantes Isso aqui, né Por que será que tá inoperante? Agora eu quero que vocês venham pra cá E vocês já devem ter pegado o nosso polímero Vem pra cá Na real, antes de vir pra cá Eu quero que você pegue esse concreto que tá aqui Pegar só alguns, não é muito, tá São cinco que a gente precisa, na real Aí, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Pega aí Cabos Mano, eu quero pegar uma tecnologia pra esses cabos aí, velho Puta que pariu, velho E aí, gente, bora? Bora trazer um polímero pra cá? Os caras tão esperando lá, mano Eles só tem 75 horas Eu tenho 20 polímeros Meus robozinhos Meus robozinhos Eu tenho 20 polímeros Tá todo mundo trabalhando com carga pesada, velho Olha isso, velho Eu acho que é isso, cara Pesada significa que tá faltando drone, mano E a gente pode ter 100 drones aqui, cara A gente tá na hora de começar a fabricar os drones, cara Né? Eu acho que tem a tecnologia pra fabricar drones Fábrica de peças Deve ter, sim E se bobear, a gente pode ter Tido já Não, não tem fábrica de drone Fábrica de polímero A gente pode fabricar fábrica de polímero Né? Não precisa depender de coisas Meu Deus, gente Falta só um polímero Please Por isso que eu falei, cara Deveria ter 5 níveis de prioridade E não só 3 níveis de prioridade Né? Por causa que aí O nível top de prioridade Ia ser só pra coisas vitais da colônia Tipo Como água Oxigênio Esse tipo de coisa Pra falar em oxigênio Como é que tá o nosso oxigênio? Tá, dibas É... Aí 4 Você deixava as coisas Emergenciais que você quer Que sejam construídas já Por exemplo Eu quero que você que seja construído já Então isso aqui é prioridade 4, né? Aí 3 Você deixa as coisas Que são prioridade É algo importante Mas nem tanto Sei lá A manutenção da energia Por exemplo E aí 2 1 Você deixaria as coisas Com 3 Você não consegue fazer Esse tipo de organização, né? We have a power shortage We have a power shortage Caso que, né? Tá de noite A Halt não tem problema de energia não, cara Why? Nós temos energia Não tem não Acaso que cada Um disso aqui Só consegue Bastar ser 20 De energia Se eu não me engano Entendeu? É por isso que nós temos que ter Nossa bateria aqui Em breve Ah, ela já tá aí Mas ela não tá carregando nada No momento Ok Vamos tirar vocês daqui Eu espero que ela não estrague Ou não se deteriore Tão rápido Chega pra cá, please Pra ajudar nessa região de cá Aê! Terminou! Vocês têm casa Vocês podem vir Chega aí Aqui nesse lugar Cabos de mal funcionamento Como sempre Despertar energia Nós temos duas construções inoperantes Essa e essa Essa aqui deve estar por causa Que acabou os cabos, né? Não, não tem água suficiente Really? Como assim, cara? Não tem água suficiente Nós temos um acidente De 9 de água Não faz sentido 38 colonos chegaram É, muitos deles botânicos É, deixa eu fazer mais uns Laboratório custa muito maquinário Correto? Não, vamos fazer primeiro Isso daqui, tá? A gente tem uns recursos Pé E eu também quero fazer Os meus laboratórios Complexos de cassinho Não Cadê? Laboratório Ele vai muito Daquelas pecinhas Mas a gente tem E concreto também tem Esse aqui vai ser o lugar Pica das galáxias Pra gerar energia E eu espero que gere comida também Olha só Produção de alimento 35 Consumo 26 Então Eles produziram Ó Tá no máximo Maravilha, né? Qualidade do solo Não tá muito boa A gente tem que pegar Umas tecnologias aí Pra melhorar Residência nos domos básicos Tem maior conforto O que quer dizer Com domos básicos? Você poderia explicar pra mim O que é um domo básico? Esse aqui? Esse aqui é um domo básico? É Hum Não tem muitos domos básicos, né? Vamos lá Alguma coisa que eu tenho Que fazer urgente, tá? É o nosso domo Pra educação Esse episódio Já tá grande Mas eu quero fazer muito Nesse episódio aqui ainda Eu sei que tem uma área vazia Aqui em cima Acho que a gente pode fazer aqui E Não sei se eu faço um domo pequeno Ou um domo grande, cara Porque Vamos lá O que a gente vai precisar ter Nesse domo aí, né? Pelo menos Umas duas residências Os domos tem seis espaços, né? Então pelo menos Umas duas Vamos supor que esse aqui É o nosso domo Vamos imaginar que esse aqui É o nosso domo da educação Então pelo menos Dois domos Dois triangulares Quadras Vamos chamar de quadras, né? Duas quadras Tem que ser pra residência A gente vai ter que ter Uma quadra Uma quadra Pro playground Não, playground Playground é pequeno E a creche Também é pequeno Então vai ter que ter Uma quadra Pra esses dois, né? E mais alguma outra coisa Que eu quiser colocar Uma mercearia Provavelmente, né? E a escola Ela vai ocupar Uma quadra inteira Com isso vai sobrar Duas quadras Porque vai sobrar Duas quadras Universidade de Marcelo Vai ocupar uma Vai ficar uma quadra Livre ainda, né? Eu acho que tá bom Um drone Um drone Um domo pequeno Eu acho que é o suficiente No momento Para as minhas crianças E meus jovens Aprendizes Terreno irregular Não fode, velho É que dá Mas tem um fio No meio, né? Às vezes ele fica branco Mas deixa ele ficar branco É, aqui eu não queria colocar Porque nós temos uns recursos Pra gente pegar aqui Eventualmente, né, cara? Seria ideal colocar aqui O nosso foguete tá aqui Eu não posso lançar Meu foguete já A não ser que aumente A prioridade dele Diminua a prioridade Desses caras aqui Pra não levar Os recursos pra cá Leva pra cá primeiro Pra cá Pra cá O combustível Eu aqui é bem O que eu queria conseguir Cara Aqui eu quero botar Mais energia Acho que eu posso Colocar aqui, galera Vê que tem um pouco De concreto aqui, né, cara? Mas foda-se, velho Vai ser aqui mesmo Pronto Vai ser um filhozinho Do domo grandão Setor pra escanear Aí, setores aqui Tem algo inoperante Isso aqui ainda Cara, como a Siri não tem água? É por isso, então Não tem água Por isso que não tem água Eu suspeitava de algo Tá, isso aqui Os recursos vão ser levados pra cá Assim que possível Nós temos concreto Nós temos bastante concreto Como sempre Tá faltando polímero Descobrimos Talvez um motivo Um dos motivos De não termos tantos Polímeros Olha lá Tá quase Agora tá quase, né? Agora que eu já coloquei O negócio aqui Já terminou, velho Vai, vaza daqui, velho E vamos colocar em você primeiro Que você tá quase Com os recursos coletados Aqui, né? Pra gente vender E fazer uma grana E você aumenta a prioridade É... Eu não sei se vai dar pra mim Fazer nesse episódio Porque esse episódio Já tá meio grande, cara A gente só conseguiu, né? Construir algumas coisas aqui Aperfeiçoar ainda mais Nossos campos de cultivos Né? Expandir pra cá E, obviamente, fiz nosso reator Não fiz muita coisa nesse episódio Que não, né, cara? Muito longe do comando De drone operante Mas ele tá funcionando É que quando ele quebrar Ele não vai ter quem Consertar ele só, né? Mas a gente pode mandar O nosso carinha lá Pra construir A não ser, galera Que eu jogue em off Aqui só pra mostrar pra vocês Tipo, construindo as paradas Né? Eu acho que eu posso fazer isso Mais um meteoro Mas esse tá no centro de comando Então foda-se Muitos meteoros Vindo aí pra gente, cara Já tá quase pronto E aí, mano? Vai Quero ver Nem fez nada Nem fez cócega Então Terminou E o cabo também tá Com problema Terminamos o nosso domo aqui É É Iremos gastar Muitos polímeros Aqui Novamente É Mas vamos mandar construir Pelo menos, né, cara? Só pra gente já planejar As coisas Eu vou ter que ter Dois apartamentos Então eu coloco ele Ou coloco os apartamentos Aqui, né? E aqui embaixo Ou nos lados Eu prefiro colocar Nos lados Apartamentos Que é como eu tenho Feito aí nos últimos Então vai ter um outro aqui Mas no momento Eu não vou colocar Porque eu não preciso Eu vou Esse só desperdício De polímero, né? A gente vai ter que ter Obviamente A nossa Crash Aqui Vai ter que ter A nossa Playground Aqui E a nossa Mercearia Academia ao ar livre Ninguém precisa De academia Em Marte Aqui assim, né? E aqui no meio A gente coloca Uma escultura É Vamos lá A gente precisa Também de Cadê os serviços? Confirmaria? Não Antes de se machucar Morre Escola Escola pode vir aqui, né? No meio dos lugares Vai ficar da hora isso Então vai ter um outro Apartamento aqui E tem esses espaços livres E um vai ser Para a Universidade Marciana E o outro Aparentemente Está livre Né? Não tem o que colocar Mesmo no momento Né? Então vai ficar livre lá Sei lá Se a gente precisar Talvez mais uma escola Não sei exatamente Quantas pessoas Cabem nessa escola A gente terá que descobrir Isso, né? Mas então é isso, galera Ele está mandando feito Vai levar um tempinho Para fazer Mas a gente vai terminar Isso no próximo episódio Assim como Isso aqui está quase pronto Também Falta só um pouco de metais A gente está gastando Muitos metais E a gente quer Eu preciso ampliar A energia rápido, cara Mas a gente não tem Tecnologia de mais energia Mais eficiente, cara Isso é a parte Que eu não gostei desse jogo Que é muito aleatório As tecnologias Deveria ter que ter Tecnologias Tipo, deviam ser separadas Por tier, tá ligado? Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 E aí Algumas tecnologias básicas Deveriam estar Tipo, no tier 1, tier 2 Que são os primeiros Que vai pegar Que, por exemplo Eu não peguei nada aqui Que é geração de energia Nada, velho Ó, ampliação das fábricas Não sei o que Alguma coisa de física Deve dar energia Porque é em física Que a gente ganha energia Olha só Esse aqui Que aumenta as turbinas eólicas Esse aqui Que é o gerador Stirling Também dá, né? Mas eu acho ele muito caro Pra fazer Só que, cadê? Cadê o restante? Cadê? Não tá aqui, velho Deve estar em algum lugar Só que quanto mais A gente pesquisa mais Vai ficar no caro Então a gente vai ter Que dar um boost Nossa produção de ciência, né? Por isso que eu tô fazendo Isso aqui já, né? A gente vai ter mais laboratórios aqui Eu, inclusive Vou fechar esses laboratórios aqui Vocês podem trabalhar Nesses turnos aqui, tá? Por causa que o pessoal Não gosta de trabalhar de noite Eu acho Trabalhando nas horas escuras Tá vendo? Eles não gostam Então, de preferência A gente não vai deixar eles trabalhando Nas horas escuras, né? A gente vai deixar Normal E essa parada assim Que a gente estiver pronta Ela vai dar um boost Em quantos porcento? Ele mostra? É, não Aumenta Aumenta os resultados gerais E pesquisas do Domo Mas não fala quantos, né? Anyway Vamos terminar isso aqui No próximo episódio, galera Obrigado pra todo mundo Que acompanhou O Amor Americanos E até Até a próxima E até a próxima